Meus amigos, um dos maiores lançamentos do mês que vem é o Armored Core 6 Fires of Rubicon E hoje saiu uma gameplay nova, quis fazer aqui então um react aqui com vocês Eu vou traduzindo, obrigado por ver o vídeo Com essa imagem vamos introduzir o nosso novo jogo de ação de mecha O Armored Core 6 Esperançosamente isso vai dar uma ideia Como é que vai ser o clima do jogo e a gameplay Num futuro que a viagem interestelar é normal Nossa história começa num sistema solar Num planeta ficcional, fictício né, chamado Rubicon 3 Nosso protagonista, um personagem dependente Foi em Rubicon na busca de uma nova substância chamada Coral Estágio em multicamadas vão permitir os jogadores Ter bastante movimento e bastante capacidade de ataque Aparentemente rapaziada Junto com essa gameplay Uma galera parece que pode jogar umas 5 horas de jogo né Galera bem seleta Nós estamos vendo agora um empurrão mais forte da equipe de marketing A gente pode atacar os inimigos com 4 armas simultaneamente Equipada em cada braço e ombro Ele está equipado com 3 aparentemente né E aí cada uma tem uma barrinha ali no centro O Assault Boost é uma das habilidades principais que nós temos Que pode usar bastante pra poder atravessar o mapa ou também pro combate E rapaziada, vocês que já manjam mais de Armored Core Eu particularmente nunca joguei Isso tá sendo minha primeira experiência com a franquia Comenta aí como é que tá diferente O jogo em relação aos últimos A gente pode usar a mobilidade né Pra poder navegar o ambiente Mas repara que ali também tem uma barrinha no meio né Que a gente não pode usar isso o tempo todo Ela tem uma... A gente tem que parar um pouquinho tá vendo A gente usa o Boost No ar Que estende o combate além do plano 2D Ah lá por exemplo ali Que encheu ele não pode mais dar o Boost Mas ele ainda consegue se movimentar ainda Bem forte os ataques do corpo a pouco E planejar o PT A gente tem mais de cabeça Vamos lá Oh Os Dragos Eles tem catapultas verticais pra ganhar mais Autitude E lance pro combate por cima E lance pro combate de cima Pode inimigos mais fortes Fazer em parte Seu sistema de controle de atitude Vai fazer eles temporariamente Ficarem fora de combate É como se fosse uma A Stagger Ataque recebido nesse estado É considerado um dano direto Que dá uma maior quantidade de dano Então a gente deixa os inimigos Em estado de Stagger E senta a mão Com ataques vão tirar mais vida Agora um pouco da customização Tem bastante espaço diferente O Assembly deixa você trocar várias partes Do seu AC à vontade Combinos armas Frames como a cabeça e o núcleo Fazer o seu AC para que vá ser O seu próprio estilo E a estratégia é crucial Para o sucesso E mano, tem várias coisas ali Que afetam realmente a mobilidade Você viu ali É tipo um trilhozinho Às vezes tem um comete com um aranha Arquibus group Raven, essa requessa vem de Schneider Um subsidiário de Arquibus A missão vai acontecer no Bona Deia Dunes do Bona de Belias A nossa pesquisa corral Investigation lá está sendo bloqueada por The Strider A Rubicon Liberation Front mining ship You are to destroy it The Strider is a mobile resource base That was extensively weaponized By the Liberation Front Call it the crowning glory Of their efforts to militarize Into an anti-corporate force Your attack will focus on the eye A giant laser cannon Connected directly to the main generator It's protected by a shield Which is powered by auxiliary sub-generators These should be your first targets Ah, então já deu uma estrutura Um pouco das missões, né No briefing, né Realmente da missão Pra gente poder Focar no olho Só que o olho é protegido Então a gente tem que ir em outras seções Primeiro Antes de ir pro olho Activating combat mode Me lembra Me lembra Crysis Squad, né Aqui a gente está Contra uma arma enorme Que Bota uma sombra enorme Na nossa AC Realmente se for aquilo ali O negócio é gigantesco mesmo Colossão Cheirar quase que no joelho do treco, né É isso Ele atacou a perna E aí agora ele Não se movimenta mais Tem uma caidinha Nossa É, e parece que não é tão simples A gente subir em cima Dessa máquina aí, né Cara Porque a gente tem limite Com o booster A menos que a gente Tivesse uma catapulta Alguma coisa assim, né Ali a gente precisou Fazer ele cair primeiro Algumas missões Algumas missões Você vai se juntar Contra outro Com outros Aliados, né Dos AC Dos Armored 4 Bom, as freio red guns Are gonna go climb the wall This is just target practice When we're done We'll hope this is next Confirmed Can't take yourself Away from Channing Letting off Why don't you start A sewing club together And stitch that damn Mouth of your shot I can't get through The cavalry isn't coming Wipe them out 621 Os objetivos vão variar De proteger alvos E também juntar informações Como também Aniquilar Forças inimigas Não é só tipo Uma fase Pra você ir lá E pronto Acabou, né Derrotar o inimigo Attacking a watchpoint You're incorrigible Handler Walter How many of your dogs Must I kill Before you learn But A barrinha que tem ali na frente Em cima Em cima Na verdade Porque Várias vezes a gente pode Lutar contra outros AC Em duelos Não dá aos inimigos A chance de vitória E a gente conseguiu ali Derrotar o outro AC, né Tava falando Porque na mira do meio Quando você prende a mira No personagem A vida do inimigo Fica em cima Da tela Mas também fica na mira Também Na parte superior Da mira Que isso, irmão Em certas missões Inimigos formidáveis Também Esperam Essas lutas são rápidas E agressivas É um desafio Até para os ACs mais poderosos Ó Deu ali Os tags Observar os inimigos E as dicas Dos inimigos O player pode Aprender Como a luta Vai se desenvolver É O Peak Souls Sempre vai prover Um movimento inicial A gente convida Os inimigos Os jogadores Testarem Para ver O que espera Eles Obrigado É tipo assim Massa Nós apreciamos O seu apoio continuo E esperamos A ver Você no lançamento E para finalizar A gente tem um trelezinho Então tipo assim Parece que tipo Os bosses Acho que Não tá Acho que Num nível Souls Tanto que eles falaram Que eles não querem fazer Realmente O Armored Core Virar um Souls Né Que era uma Uma franquia Que eles já começaram Antes mesmo De Dark Souls Então eles não quiseram Tornar ela Um Souls Porém acho que É justo que eles Apliquem umas coisas Que eles aprenderam Durante o Souls Mas duas partes Interessantes Uma visão de quem nunca Realmente jogou O Armored Core Mais uma vez assim Se vocês Já tiverem jogado E são mais experientes Na franquia Comenta aí Pô Kaká Sempre foi assim Armored Core O tal Armored Core É bom Recomendo Deixa aí teu comentário Rapaziada Para quem assim como eu Nunca jogou Armored Core E é isso aí Rapaziada Esse foi então O trailer Mais uma gameplayzinha E mano Essa edição Anticulacionada Tá simplesmente Surreal Tá simplesmente Absurda Cara Que isso Massa demais Mas é isso aí Clã Espero que vocês tenham Curtido aqui Esse react Junto comigo Se sim Não esquece De deixar aquele Crítico No like Se inscreve no canal Segue a gente Nas nossas redes sociais E já pedi né Comenta aí Sobre o Armored Core 6 Que você tenha achado Principalmente se você Já jogou os outros Qual que você tem visto A maior diferença assim Dentro da franquia Deixa aí abaixo Nos comentários E molecada Se quiser dar uma ajuda Aqui pro canal Considere assinar O nosso PicPay Que tá na descrição Assinou Já tá ganhando Algumas recompensas E vai tá ajudando A gente a ficar independente Pra gente só produzir Conteúdo aqui pra vocês Mas se quiser dar uma ajuda Menos compromissada Tem a nossa coleção de camisas Da loja.com.br Barra Ataque Traço Crítico Pra você ficar no estilo E também um cupom Pra você usar Na sua assinatura Do Nerd É o Cubo Receber Itens Nerds Todos os meses Com desconto E um cupom Pra tua lente de VR Pra proteger o teu visor E não precisar mais Usar óculos de grau Quando estiver jogando Beleza rapaziada Ficando por aqui então Valeu um abraço E até mais E até mais